Oi, pessoal! Hoje a gente vai fazer pão caseiro. Sabe aquele pãozinho que fica cheirando a casa inteira? Pois é esse pãozinho aqui. É a receita da Madeleine e ele fica perfeito. Má, muito obrigada pela dica. Vamos para a receita, gente? Nós vamos começar esquentando o leite. 375 gramas de leite, 4 minutos, 120 graus, velocidade 1. E reserva o leite. Adiciona 2 ovos, 65 gramas de óleo vegetal, 25 gramas de fermento para pão seco ou 50 gramas do fresco. E 170 gramas de açúcar. Mistura por 1 minuto na velocidade 4. E depois adiciona 850 gramas de farinha para pão. Aqui ela chama Strong Flour. Meia colher de sopa de sal e o leite reservado. Agora, leva para sovar no modo espiga por 6 minutos. Está prontinha a nossa massa. Agora, é só enfarinhar uma superfície. E vamos retirar a massa da Bimbi. Vira essa partezinha da lâmina por baixo para poder facilitar, para poder liberar a massa. Depois, divide a massa em 3 partes iguais. Cerca de 520 gramas cada parte. E usa o rolo para abrir a massa em mais ou menos um retângulo mais longo. Para depois nós enrolarmos ela. Agora, enrola a massa e depois você coloca numa forma. Não precisa untar a forma, se ela for antiaderente ou de silicone. Eu vou colocar numa forma antiaderente e essa partezinha do final você coloca por baixo. Essa forma é de silicone, só para vocês verem também. É na parte de baixo também. Coloca as massas para poderem crescer por uma hora num forno pré-aquecido, mas já desligado. Só para ele ficar morninho. Depois, assa a 160 graus por 35 minutos. E seu pão está perfeito. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Até a próxima. Tchau!